Ele veio, ele consumiu uma grana e ele foi embora, senhoras e senhores. Não pode falar palavrão, né? É uma c**** que eu já fiz na história do alto RPM. Não pelo carro, mas sim pela compra impulsiva, senhoras e senhores. Com vocês, Chevrolet Calibra. Não tô acreditando no tamanho da merda que eu fiz. Mano, o vidro abre. Primeiro upgrade do carro. Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao projeto Descalibrado. Eu preciso atualizar que tem muita gente que não acompanha todos os vídeos. Cadê o Calibra? Murta, o Calibra foi embora. Sejam bem-vindos ao alto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Começando mais um vídeo com oferecimento da Paraflopo, da Pneufree.com e da Loja do Mecânico, as três patrocinadoras do canal. Todas as informações das marcas estão na descrição do vídeo, galera. Façam bom uso dos cupons de desconto, sigam nas redes sociais. Mas, enfim, deem uma força para as empresas que permitem que a gente gere esse tipo de conteúdo aqui. E vamos lá. Pessoal, Chevrolet Calibra foi uma compra que eu fiz no Impulso. Eu queria comprar um C20XZ para a Ray, na época. Aí encontrei um Calibra batido e ao invés de comprar o C20XZ do Calibra, eu comprei o Calibra inteiro. Isso não é nenhum problema contra o carro. Isso não é um problema com o Calibra. O Calibra é um carro lindo, maravilhoso. Putz! Um baita de um carro. Então eu comprei o carro e eu passei basicamente dois anos reformando o carro. Dois anos? Foi tudo isso? Só isso? Foi tudo isso ou só isso? Basicamente dois anos comprando peça, achando peça, tomando calote. A ideia original do Calibra era fazer um carro de pista. Deixar o microfone cair. Era fazer um carro de pista do Calibra. Aí a dificuldade que eu vi que eu estava tendo para encontrar um para-choque me fez pensar, bicho, no dia que eu errar a pista e fizer alguma coisa errada, vai ser muito caro. Melhor fazer um Calibra de rua. E aí o carro chegou, na época, quando a gente ainda estava na Made. Ficou umas duas semanas lá, eu acho. E depois ele foi encaminhado direto para a pódio, centro automotivo, para a reforma. Foi pintado no P.U. original da Chevrolet. E aí E aí E aí E aí O carro funcionava bem, a gente pegou, ligou, manobrou ele e tudo mais, mas eu não sabia qual que era o estado da mecânica Então eu gastei 3.700 reais na época pra trazer os faróis da Polônia com máscara negra e tudo mais Foi custando caro, e caro, e caro, e caro, e caro Oh yeah, b**** Senhoras e senhores, são os mesmos modelos Angel Eyes que estavam no Calibra, que vocês viram, batido Caraca, é 0,0,0 mesmo, hein? Só que eu pedi com máscara negra E chegou um ponto que as coisas foram degringolando Esse termo é correto? Degringolar? Enfim, as coisas foram ficando cada vez mais complicadas E o Calibra foi perdendo sentido dentro do canal Então, depois de reformar, de comprar as peças, ele ficou pronto de estética E eu estipulava mais uns 15, 20 mil pra fazer tudo que eu queria Da parte de mecânica do carro E aí chegou um ponto que eu falei, galera, vou andar pra trás, não faz sentido, infelizmente Inclusive não vou mostrar o Calibra, né? O Calibra foi embora, o Fiesta foi embora Então tem todo um contexto aí de reformulação do canal pra gente continuar existindo E infelizmente o Calibra, eu posso dizer pra vocês abertamente, sem tempo feio, que foi o maior erro que eu fiz na história do AutoRPM Não por conta do carro, mas eu sou ainda, me considero ignorante na parte de restauração Custa caro pra caramba, leva tempo pra caramba E aí no AutoRPM, se você gasta num carro, que nem o Fiesta virou nessa última etapa Você gasta no carro, e você não pode usar o carro pra gerar conteúdo É um prejuízo sem tamanho Então, chegou um ponto que eu falei, é melhor eu recuar aqui agora Dar um passo pra trás, alguns passos pra trás Pra depois dar passos pra frente E evoluir com o projeto Então o Calibra foi uma coisa que eu desisti Foi o primeiro projeto do AutoRPM que eu desisti O 1.0 dessas válvulas turbo eu vendi sem a galera saber porque não era um projeto E quebrou o variador de fase, tubo compressor, embreagem Pra ajeitar tudo ia ficar uma nota, os escambau, não sei o que Eu falei, tchau E o Calibra, antes da gente botar pra funcionar de fato, também foi embora Então pessoal, não é nem uma retrospectiva do Calibra Mas é um lembrete do que foi a história do Calibra E é isso aí, a gente se encontra numa próxima pessoal Tudo de bom pra vocês Um forte abraço, valeu E até já galera Por sinal, os fãs de Calibra peçam desculpas Não saiu como planejado Faz parte AutoRPM é vida real E aqui a gente também comete erros E aí E aí